Bem-vindos, 10 dias de tudo, fãs de jogos, em especial do Call of Duty Warzone. Eu sou o Ogro e eu estudo pra caramba, leio pra caramba sobre os jogos que eu gosto, pra sempre estar muito bem atualizado. Eu estava vendo esse vídeo aqui comparando a Claymore com a mina de proximidade. É um vídeo do canal The Exclusive Ace, que traz uns desenhos, umas comparações. O criador de conteúdo realmente fez um trabalho fantástico. Eu resolvi usar como fonte, como base, então, todos os créditos a este canal. Pra começo de conversa, eu sinto necessidade de usar uma Claymore ou uma mina de proximidade quando jogando principalmente no modo solo do Warzone, mas também com a Squad, quando vocês determinam que vão pegar um posicionamento de high ground, um prédio, alguma coisa, pra proteger as escadas, os acessos, as costas. É muito legal ter uma mina que pode causar o kill, mas que também seja um alarme quando tem alguém se aproximando. Ou porque o adversário explode aquela mina e causa barulho, ou porque causa um hit marker na sua tela e te avisa que alguém levou dano pra algum dispositivo seu, ou, né, efetivamente você causa ali uma baixa, você derruba ou você elimina algum dos seus oponentes. E aí, como a Claymore e a mina de proximidade são duas opções, a gente fica em dúvida, às vezes. A área de gatilho da Claymore são 4 metros e meio em frente à mina e em 20 graus. Então, é estreitinho, né, e segue muito bem o padrão dos lasers. Se você fizer teste no Custom Game, você vai ver que até pisando um pouquinho em cima do laser, às vezes, né, ele é bem preciso. Se você passar do ladinho do laser, não vai acionar o que acontecia em alguns Call of Duty's mais antigos. Às vezes, a Claymore mostrava os lasers, mas a área de gatilho era um pouco mais aberta. Quanto ao dano, a área de dano da Claymore é em 5 metros em frente à mina, em uma área coberta aqui por um ângulo de 30 graus, e a área de letalidade é de 3 metros e meio em 30 graus também na frente da mina. Você pode ver aqui pelo semicírculo, pela fatia de pizza aqui vermelha. Vamos falar agora da mina de proximidade. Ela tem 2 metros e meio de trigger e é 360 graus. Se você se aproximar por qualquer ângulo, você acaba triggerando, engatilhando essa mina. A área de dano da mina é de 7 metros, ao invés dos máximos 5 metros da Claymore, em 360 graus, e a área letal é de 5 metros, ao invés de 3 metros e meio da Claymore inicialmente, ainda assim numa área de 360 graus. Vendo esse comparativo, claramente você escolheria a mina de proximidade ao invés da Claymore. Mas temos outros fatores para levar em consideração. A Claymore tem um tempo de gatilho, desde ela ser acionada até ela explodir, de 0.3 segundos, um terço de segundo. A reação média de um jogador humano é de 0.2 segundos, ou seja, praticamente não há tempo para você desviar de uma Claymore que já é acionada. Porém, a Claymore tem uma restrição muito grande. Você, primeiro, só leva dano na frente dela, segundo ela tem os lasers que são bem visíveis. Dá para ver onde tem uma Claymore com alguma facilidade. Já na mina de proximidade, o tempo de engatilhamento é de 0.8 segundos. Então você tem quase um segundo inteiro para poder reagir à mina de proximidade. Porém, não interessa. Se você engatilhou uma mina de proximidade, em relação à distância, você vai morrer. O tempo que você tem, desde a área de gatilho até sair da área letal da mina de proximidade, ele não é suficiente para você evitar o abate. Aqui tem uma comparação muito legal entre a área de ação da Claymore, o dano letal de cada um dos dispositivos da mina de proximidade, da mina Claymore, uma em relação à outra. Dá para ver que a restrição diária da Claymore em relação à mina de proximidade realmente não justifica o uso da Claymore. Mas por que a Claymore ainda é viável em relação à mina de proximidade? Primeiro vamos falar um pouquinho do dano. A parte exterior da Claymore dá 80 de dano, enquanto a parte interior da Claymore dá 140 de dano, que no multiplayer é suficiente para matar, mas no Warzone é um pouquinho baixo demais devido às placas de colete que te dão até 250 de vida. Já levando em consideração a mina de proximidade, a parte exterior dá 80 de dano, a parte interior dá 200 de dano, o que é muito mais interessante no Warzone. Se você considerar ainda um modo squad, a área maior de letalidade da mina de proximidade é mais legal quando se enfrenta mais gente. Primeiro você atinge uma área maior, segundo o dano é muito mais grosseiro. Se você acerta uma mina de proximidade num esquadrão, é provável que você vai limpar aquele esquadrão. Pogro, falando desse jeito, é lógico que é melhor utilizar a mina de proximidade do que a mina Claymore. Bom, o que eu não tinha falado antes é a mina de proximidade tem uma grande fraqueza, que é o seguinte, se você ativa a Claymore, provavelmente você vai levar o dano e não tem muito o que possa ser feito. Você ou destrói a mina ou tenta correr para o ponto cego da Claymore, mas você vai levar dano se não for uma dessas duas situações. Já a mina de proximidade, que está muito bem mostrado aqui no vídeo do Exclusive Ace, ele pode ser mitigado ou evitado se você deslizar, se você se abaixar, ou se você deitar no chão durante a ativação da mina. Então, a mina, ela pula e explode. Se você se abaixar, você evita o dano. Se você estiver agachado, você evita o dano que vai para 55. Você mitiga o dano para 55. Se você estiver deitado, você evita o dano completamente. Então, mina de proximidade, você ativou, imediatamente se abaixe para não levar o dano inteiro. Ou, se você puder e tiver tempo e ver, deite-se no chão. Se você deitar, você leva literalmente zero de dano dessa mina de proximidade. Bom, para os fins que a gente listou, a minha escolha ainda é a mina de proximidade. Porque, ok, tem uma letalidade, tem um range legal, tem uma área de gatilho interessante. E, mesmo que ela não mate o seu oponente, ela vai te dar o aviso, vai te fazer o barulho, vai ter a explosão. E aquilo já é suficiente para você acertar um sistema de alarme protegendo as suas costas. Então, temos aí duas opções muito interessantes para proteção pessoal e negação de área. A minha escolha, pessoal, seria, sim, a mina de proximidade ainda. E aqui no vídeo, o The Exclusive Ace está falando também sobre o perk, a vantagem EOD, que põe um cap de dano em 80. Você não vai levar de nenhum explosivo mais do que 80 de dano. Pode ser de míssel de RPG, pode ser de Claymore, pode ser de mina de proximidade, pode ser de granada. Você nunca vai tomar um hit kill. Sem falar que no Warzone, como você tem 250 de vida, 80 acaba sendo uma quantidade quase... que negligenciável, se você for comparar que um equipamento desse seria mortal de outra forma. Bom, diga-me se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, coloque nos comentários aí o que você achou, qual das informações foi mais interessante e impactante. Um grande beijo do Ogro, até a próxima. Um grande beijo do Ogro, até a próxima.